A gente volta a repercutir aqui no Balan Geral sobre o caso de um feminicídio registrado em Patinga no fim do mês de abril. Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos, ela foi encontrada morta dentro de casa. Segundo a polícia, havia sangue pelos ambientes e uma luta corporal entre ela e o namorado de 29 anos teria ocorrido. Rafaela pode ter sido vítima de uma morte por overdose. A reportagem está aqui, pode balançar. Aleph Teixeira de Souza, de 29 anos, é procurado pela polícia. O homem é apontado pelas investigações como suspeito pela morte de uma mulher de 34 anos em Patinga, no Vale do Aço. Ele ainda responde a uma tentativa de homicídio contra outra mulher no estado de São Paulo, a quem ele teria tentado matar a golpes de faca no ano passado. De acordo com a polícia civil, Aleph escolhe as vítimas da mesma forma e com as mesmas características. Sendo que esse feminicídio foi tentado, quando ele agride uma vítima, também nas mesmas circunstâncias ele havia conhecido, convenceu a morar na mesma casa, a vítima levou para dentro de casa, começou a ser agredida, e em determinado momento ele resolveu esfaqueá-la, ela se tranca no banheiro, desesperada para fugir das agressões, ele arromba a porta do banheiro e desfere diversas facadas nessa vítima, só indo embora quando pensa que ela estava morta e ela sobreviveu. Então esse processo está em andamento, é um processo criminal da capital paulista, a vítima chama Patrícia, e essa vítima inclusive pode falar melhor sobre a conduta do autor, porque ela sobreviveu. O que a gente percebeu nesse crime foi um componente de sadismo, existe uma propensão à violência por parte desse indivíduo, o inquérito foi concluído, já não se trata de investigação criminal, se trata de processo criminal, o Ministério Público ofereceu denúncia, a denúncia foi recebida, ele já é réu em dois processos de feminicídio, no caso aqui de Patinga, além do feminicídio também, ele é réu por tráfico de drogas, e foi expedido, foi acatado o nosso pedido de decretação da prisão preventiva, até porque ele estava ameaçando familiares da vítima. Para a polícia civil, Aleph é um serial killer ou um matador em série, e que pode atacar de novo a qualquer momento. Nós esperamos que ele seja colocado como um dos indivíduos mais procurados do Estado de Minas Gerais, ele é um serial killer, ele é uma pessoa que tem propensão a atacar mulheres, ele se solto permanecer com certeza, ele irá fazer uma nova vítima. A Aleph está sendo procurado pelas polícias de Minas Gerais e de São Paulo. No Estado paulista, ele é suspeito de uma tentativa de homicídio contra uma mulher. No dia do crime, ela passou horas sob a tortura do suspeito, e ao tentar se esconder no banheiro, foi esfaqueada várias vezes. A mulher sobreviveu ao atentado, mas Aleph fugiu para Minas Gerais, onde fez uma nova vítima. No dia 28 de abril deste ano, Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos, foi encontrada morta na casa onde morava em Ipatinga, cidade que fica a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. O suspeito pela morte dela é o homem que está sendo procurado, com quem ela tinha um relacionamento há pouco mais de dois meses, após se conhecerem em um aplicativo de relacionamento. De acordo com as investigações, Rafaela morreu em decorrência de inúmeras agressões, asfixia por esganadura e overdose, que teria sido provocada pelo suspeito. Ele se preocupa em ficar fora do alcance da justiça, e é o que nós queremos que aconteça, que a justiça o alcance, onde quer que ele esteja, porque ele precisa ser parado, porque esse crime hediondo precisa ser punido, e porque o crime que ele praticou em São Paulo precisa ser punido. Nós precisamos localizá-lo, nós contamos com a ajuda da população, os cartazes que serão confeccionados de procura-se serão um meio auxiliar para alcançar esse objetivo. A equipe tem como prioridade localizá-lo, e a sociedade pode nos ajudar. O que parece é um indivíduo com bastante relacionamento social, conhece muitas pessoas aqui na nossa região, e essas pessoas que o conhecem, sabendo do que ele faz e do que ele fez, essas pessoas podem fornecer informações à polícia sobre seu paradeiro e que vão auxiliar na sua captura. É o que a família de Rafaela mais deseja. Não foi fácil para a gente, não está sendo fácil, dia, nem hora, nem minutos, tudo é muito difícil. Era uma excelente filha, uma menina muito carinhosa, muito tranquila, uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, uma casa super bem montada, que nós tivemos que buscar também há poucos dias as coisas dela para desocupar o imóvel. É muito triste ver tudo dela embalado ali, naqueles hamper, tudo embalado, de uma casa que era totalmente montada, que eu conheci a casa dela. Então eu sei o que ela estava vivendo. Ele que entrou e ele acabou com a nossa família, tirando a vida da minha filha. É um beijo no coração da dona Maria Helena Miranda, que Deus possa confortá-la cada vez mais. Sempre que essa história for repercutindo, vai sempre mexendo nesse baú da dor, que Deus possa consolar, confortar todos os familiares. E quanto ao que o delegado fala, e falou várias coisas importantíssimas, nos preocupa a questão de ser indícios de estarmos diante de um serial killer, que é aquela pessoa, a expressão em inglês, que é nada mais, nada menos, que uma origem estadunidense do termo. Vem de lá dos crimes cometidos por essas pessoas translocadas que fazem esse tipo de ataque, nos Estados Unidos da América, na região lá, até na Europa. E para nós aqui funcionaria a tradução como um assassino em série. Ou seja, o delegado usou a expressão sadismo, aquele que sente prazer, vontade, alegria, satisfação em ver o sofrimento alheio. E pelas características das imagens que aparecem aí, não será muito difícil encontrá-lo, em razão das tatuagens diversas que identificam de quem se trata. Aí, ó, tatuagem no olho, no rosto, no queixo, na testa. Que coisa, né? Agora, quem tiver informação, passar para as forças de segurança, né? É, não é difícil encontrá-lo, não. Que coisa, né?